Boa noite a todas e a todos. Soutor, minhas senhoras, meus senhores, desculpem, está de costas, sim? Estas modernistas agora de porem gente atrás de nós, enfim. Há oito anos, em 15 de janeiro de 2016, o Bloco realizou nesta sala um comício. Foi numa campanha para as eleições europeias. Quem aqui veio nessa noite assistiu a um gesto humano e político único? O João Semedo, a quem um cancro... O João Semedo, a quem um cancro na laringe tinha tirado as cordas vocais, foi, ao fundo de si mesmo, buscar força e, contra todas as limitações que a doença lhe impunha, fez aqui uma intervenção cheia de determinação, que a Marisa disse ter sido o maior ato de amor a que assistiu na política. Lembro hoje o João Semedo por essa circunstância. Mas, mais do que isso, eu lembro-o por essa lição de combatividade que a sua vida até ao fim nos deu. Superando todas as adversidades, o João foi para lá da resistência e foi esperança. Neste tempo de sombras em que a democracia avista tão próxima de si o abismo, temos de ir ao fundo de nós mesmos, buscar as forças necessárias para o combate. Resistindo, mas mais do que isso, trazendo esperança. Não nos é exigido menos do que isso. Que combate é esse? É muito mais do que o combate por uma democracia mínima. É muito mais do que um combate, ou do que somente um combate, contra a buçalidade com que a extrema-direita disfarça o seu servilismo para com os donos do dinheiro. É o combate pela democracia toda. Aquela que é política, mas que para o ser é também económica, e social, e cultural. É o combate pela casa, tanto como o combate pela igualdade de género. É o combate contra o desastre climático, tanto como o combate por um acolhimento e uma inclusão a sério dos imigrantes. É o combate pelo despreconceito, tanto como o combate pelo centro de saúde e pelo hospital. É o combate pelo salário, tanto como o combate pelo respeito da vontade de quem não quer morrer mergulhado em sofrimento. É o combate pelo acesso à cultura, tanto como o combate contra a precariedade dos trabalhadores, da cultura, das plataformas ou dos call centers. É o combate pela pensão, tanto como o combate pela dignidade de quem trabalha nos tribunais. É o combate pelos direitos todos das mulheres, tanto como o combate pela escola para todos. É o combate por uma vida boa para quem tem estado condenado todos estes anos a ter uma vida má, feita de sofrimento, de aflição e de remedeios. Nesta campanha eleitoral tem-se falado muito de contas certas. E sim, as vidas castigadas não exigem menos do que a conta certa de um salário ou de uma pensão para pagar a renda de casa. Nesta campanha eleitoral tem-se falado muito de governabilidade. E sim, as vidas castigadas não exigem menos que a certeza de professores para os filhos e de um médico de família para que o seu dia-a-dia possa realmente ser governado. Isso é o mínimo. Mas a nossa gente quer mais do que o mínimo. A nossa gente tem direito a mais do que o mínimo. Eu vi esse povo a lutar para a sua exploração acabar. A nossa gente tem direito a uma vida que dê gosto de viver, em que cada qual sinta justiça, respeito, vontade, em que cada qual dê o braço a cada qual para lutarmos por todos. Ser solidário assim, para além da vida. É para isto que temos que ir buscar todas as forças ao fundo de nós mesmos. Como fez aqui, nesta sala, há oito anos, o João Semedo. Para esse combate frontal com a raiva vingativa da extrema-direita para com tudo aquilo que andámos desde abril. Contra uma direita apostada em desfazer tudo aquilo que é de todos e em fazer de tudo um negócio de poucos. Contra uma direita que quer que a vida má de muitos seja o penhor da boa vida de alguns poucos. Contra tudo isso, mas sempre em nome da responsabilidade pela saúde, pela escola, pela casa, pelos cuidados. Será a nossa força. A força do Bloco de Esquerda na noite do dia 1 de março, que fará com que... Do dia 10 de março. Do dia 1 de março também, porque é hoje. Mas será a nossa força. É de hoje até ao dia 10 e depois. Só fiz este engano para vos testar. Será a nossa força, a força do Bloco de Esquerda na noite do dia 10 de março, que fará com que propostas que alguns teimam em dizer impossíveis se tornem solução concreta para as vidas sofridas à nossa volta. Já em 2015 nos diziam que a subida das pensões era impossível e por isso propunham o seu congelamento. Já nessa altura nos diziam que parar os despedimentos era impossível e por isso propunham esse eufemismo perfumado chamado despedimento conciliatório. E foi a força da esquerda, foi a força do Bloco de Esquerda que tornou possível o que nos diziam ser impossível. E com isso foi o nosso povo, foi a nossa gente que ganhou. E agora é outra vez esse tempo. Daqui deste lado da esquerda nós dizemos não nos digam que é impossível o que transforma as vidas sofridas em vidas boas. Não nos digam que são impossíveis os caminhos da esperança e da alegria para a grande maioria do nosso povo. em vez de moverem obstáculos juntemos as nossas forças no mais ambicioso dos projetos para o país o de fazermos o país mais justo mais igual e mais solidário. Tem-se falado muito de quem está e de quem não está preparado para ser Primeiro-Ministro. Há mesmo um jogo de apostas sobre isso. Pois eu dou-vos uma certeza. O Miguel Cardina está totalmente preparado para este combate por uma vida decente e boa para quem tem tido uma vida má e aflita. Miguel Miguel deixo-te só um pedido. Quando estiveres lá no Parlamento e das bancadas da direita te disserem posso interrompê-lo responde não não pode e assim nos representarás a todos. Força!